Glória a Deus, que o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo te abençoe nesse momento. Nessa madrugada eu quero orar por você. Eu sei que eu tenho ovelhas que não dormem sem fazer comigo a oração da meia-noite. Sei que tem algumas que dormem e acordam minutos antes da meia-noite para entrar aqui e para orar. E eu sei que você crê nas coisas espirituais. Você crê em revelação. Você crê que Deus fala. E você crê que Deus usa os seus servos. Eu quero te entregar exatamente o que o Espírito Santo falou no meu coração minutos antes de entrar aqui. O Senhor me falou que duas coisas irão acontecer depois da oração de hoje. Na vida de quem está aqui agora orando comigo, quem entrar aqui em algum momento dessa madrugada. Mas isso só vai acontecer depois que você dormir. Não é enquanto nós vamos estar orando. Mas é depois que você dormir, isso vai começar a acontecer. Terminando a oração aqui, você no seu tempo vai dormir a hora que você desejar. E quando você fechar os olhos, que o sono chegar, aí vai começar um trabalhar do Espírito Santo na tua vida. O Senhor me disse que nessa madrugada, no sono dessa madrugada, Ele estaria entrando com providência na vida sentimental, na vida sentimental de muitos filhos e filhas que estão aqui. Porque tem gente que está passando um momento muito difícil nessa área. E eu vejo como se fosse um espírito de confusão, um espírito de confusão querendo atrapalhar, tirando a sua paz, tirando o teu sono. E tem gente que está aqui que precisa muito de uma providência financeira. Mas não é por vaidade, é porque precisa mesmo. E não pode demorar muito. Por esses dias, existe uma providência da parte de Deus chegando para você. Quando você deitar e você dormir, o Espírito Santo vai agir. A Bíblia diz que o Senhor abençoa os seus filhos até enquanto dormem. No sono dessa madrugada, Deus vai trabalhar, Deus vai agir na tua área sentimental e na tua área financeira. Você crê? Você toma posse? Escreve aí abaixo agora, por favor, velha querida. Seu primeiro nome e a frase. Senhor, me visita nessa madrugada. Escreve aí, por favor. Pode começar a escrever. Você que está aqui pela primeira vez, Deus te abençoe. Seja bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. E a partir de hoje eu estou te adotando em oração. Você vai me ouvir falar aqui de Deus. Todos os dias eu vou estar orando por você. Amém? Eu te direciono que você se inscreva no canal. É gratuito, você não paga nada. Mas você precisa se inscrever para que a oração passe a chegar no seu celular todos os dias. Tá bom? Logo aí abaixo, você verá a palavra inscrever-se. Em letras vermelhas. Você clica. Quando você clicar, ao lado, você verá o símbolo de um sininho. Você clica também. Por último, você verá a palavra todas. Você clica. Somente isso. E mais nada. Que Deus visite você no sono dessa madrugada. Agora, eu quero orar com você e por você. Amém? Lembrando que na oração do dia, você vai pegar, já está preparada a sua garrafa d'água. A minha está aqui. A minha está aqui. Prepare a garrafa d'água para que eu consagre mais uma vez e dê a direção para você. Não quebre. Tente entrar aqui logo no horário que eu entro. Tá bom? Vamos orar? Vou colocar o fundo de oração. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai. Senhor, nesse momento de oração, Pai, eu entro na Tua santa e poderosa presença. A Tua palavra diz, Senhor, que aqueles que Te buscam na madrugada, eles Te encontram. E a Tua palavra também diz que o Senhor abençoa os seus enquanto dormem. No sono, Pai, dessa madrugada, que no sono dessa madrugada o Senhor venha tocar e agir na vida da Tua filha, na vida, Pai, do Teu filho. Toca, Senhor, na vida financeira, na vida sentimental. Tudo aquilo, meu Pai, que é luta, que é levante do inimigo que está acontecendo nessas duas áreas. Eu sei que o Senhor vai estar entrando com providência e vitória. Nessa madrugada, eu declaro e profetizo que Tu receberás a visita de Deus. E no sono dessa madrugada, tem providência chegando para essas duas áreas na sua vida. diga, eu creio, diga, eu tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você ore assim comigo agora. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga a glória a Deus. Ovelha querida, fique em paz, não tenha ansiedade, porque se você tiver ansiedade, você não vai conseguir dormir. faça o que você tiver que fazer ainda e depois deite. E quando você pegar no sono, Deus estará fazendo uma grande obra na tua vida. Existem duas áreas que nessa madrugada serão visitadas por Deus e Ele vai te abençoar. Amém? Antes de você sair, eu te peço, compartilhe, não deixe de fazer isso. Compartilhe com sete pessoas. Dê prioridade a pessoas que você nunca compartilhou uma oração nossa. Tá bom? Cinco da manhã nós voltamos. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Um beijo, um abraço. Deus te abençoe. Um beijo, um beijo.